Crianças são, em muitas culturas, o sinal de esperança que sempre se renova, considerando que elas representam o futuro, coisas boas, descobertas e assim por diante. Elas representam também a união de pessoas, a celebração de uma nova família, sendo uma nova vida que surge e que coloca diversas diferenças e conflitos de lado. Então, se você quer saber o que o sonho com criança que você teve pode significar, sugerimos que preste atenção, pois hoje iremos te passar diversos significados dos sonhos com criança. Sonhar com criança pequena Sonhar com criança pequena é um forte sinal de que você ainda tem muito potencial para desenvolver em sua vida, mesmo que acredite que já atingiu o auge em todas as suas capacidades. Aproveite este sinal para verificar o que você gostaria de realizar, para que assim possa se organizar para isso, atingindo aquilo que procura. Sonhar com criança no colo Se num sonho com criança você está segurando uma no colo, é um indicativo de que alguém está colocando responsabilidades demais sobre você, sobrecarregando sua vida pessoal e profissional. Um sonho como esse não indica que você não é capaz, mas sim que, se você não identificar quem está te sobrecarregando, você provavelmente não irá suportar suas atividades por muito tempo. Sonhar com criança chorando Sonhar com criança chorando é um sinal de que logo mais você irá receber notícias muito boas, que irão mudar muito a sua vida daqui em diante. Aproveite então para se preparar e assim conseguir aproveitar bem tudo o que está por vir em sua vida. Sonhar com criança recém-nascida Sonhar com criança recém-nascida é um sinal de que você ainda vai viver muitas experiências em sua vida, muitas delas novas e bem empolgantes, mesmo que você acredite que já viveu tudo o que podia. Por isso, esteja devidamente preparado para que assim não perca um segundo das novas experiências que irá viver daqui em diante. Sonhar com criança brincando Sonhar com criança brincando é uma confirmação de que suas últimas atitudes envolvendo pessoas muito importantes para a sua vida foram as mais corretas que você poderia tomar, mesmo que te digam que não. Talvez você esteja ainda considerando se fez o certo e os sonhos com criança brincando vêm para te acalmar, pois suas atitudes foram sim bem acertadas. Sonhar com criança morta Sonhar com criança morta é um sinal de que, em breve, algumas de suas responsabilidades pessoais ou profissionais serão retiradas de você, te dando mais tempo livre. Pode ser de início que você fique chateado, porém aproveite este novo tempo livre para buscar outras atividades, principalmente as que te agradam de verdade. E aí, já sonhou com algo semelhante? Gostou do conteúdo? Então faça a inscrição e deixe o like!